4 criptomoedas que podem explodir e botar muito dinheiro no seu bolso com essa alta infinita das altcoins e do bitcoin. Nesse vídeo eu vou te mostrar então 4 criptomoedas pra você que quer multiplicar seu capital e botar muito dinheiro no bolso. Então se você tá aqui nesse vídeo e você quer ganhar dinheiro e você quer entender tudo sobre criptomoedas, então assiste esse vídeo até o final, esmaga esse like e vamos pra cima pra bater os 100k de inscritos nesse ano de 2024. Galera, a gente vai pegar firme pra bater essa meta, então deixa um comentário, se inscreve no canal pra gente atingir. E hoje o vídeo vai ser sobre 4 projetos com alto potencial de valorização e que podem explodir e valorizar de 100 a mais vezes, isso mesmo. Então tem potencial muito alto, imagina transformar mil reais em 100 mil, transformar 10 mil em 1 milhão, é isso que eu tô falando no vídeo de hoje. Então se você quer descobrir tudo isso, esmaga o botãozinho de like e se inscreve no nosso canal. Então galerinha, hoje vamos falar sobre esses projetos aí, né galera, de alto potencial. E o primeiro projeto hoje vai ser a Polkadot, dessa criptomada aí gigantesca, que tá muito barata ainda relacionada, né pessoal, ao preço de mercado e também ao quanto ela já chegou. Só pra você ter uma ideia, esse projeto aí já bateu quase 60 dólares e hoje tá custando, né galerinha, apenas 6 dólares. Então a projeção básica aí, tá galera, só de atingir o seu all time highs é de mais de 10 vezes. Pra você que não conhece a Polkadot, ele é um projeto que visa interoperabilidade entre as redes, uma blockchain que consegue se comunicar, né pessoal, entre as diferentes blockchains, ou seja, transações entre rede da Ethereum com rede da BSC, que faz essa conexão. É uma ferramenta muito rápida e escalável, que tem todas as funcionalidades aí pra crescer, principalmente escalar aplicativos de web 3.0. Então eu acho que é um aplicativo muito interessante, tá galera, e uma função muito bacana. E é uma moeda com certeza que vale a pena se tem em carteira, né galera, pensando no longo prazo. É uma das altcoins aí que eu vejo um potencial muito forte de alta. E pegando o nosso gráfico aqui, olha a vantagem competitiva que ela tá agora. Então tá custando menos de 7 dólares, um projeto que já chegou a quase 60. E o que eu acho, tá pessoal, que no próximo ciclo de alta vai ultrapassar ainda, né, esse antigo all time highs aqui. Eu acho que a gente pode ver Polkadot a mais de 100 dólares, então imagina o seguinte, cara, pegar um projeto hoje que tá baratíssimo, comprar ele hoje a preço de banana e depois conseguir botar essa grana no bolso. É exatamente isso que tá acontecendo hoje com alguns ativos que eu comentei aqui no canal, né galera, que eu falei da Solana. Muita gente me xingou, dizia que tinha morrido quando tava ali, cara, 10 dólares, menos de 10 dólares, 10, 15 dólares. E cara, olha o preço, já valorizou mais de 5 vezes, tá? Então é uma oportunidade de você que gosta de dinheiro, né, aprender a escutar. E simplesmente não apenas escutar, né, é estudar. Então os projetos que eu falo aqui não é pra você sair comprando que nem louco, você sempre precisa fazer sua própria análise antes. Mas eu sempre falo, pessoal, o que eu falo aqui é interessante que você pegue e estude. Então entra num projeto da Polkadot agora, entenda o porquê o projeto já valeu 60 dólares, entenda o porquê ele tá há muitos anos entre os top 10, top 15 projetos aí do mercado. E entenda o que a equipe tá entregando, né, e porquê eu acredito que ele pode explodir. Então se você faz estudo, faz dever de casa, você bota dinheiro no bolso, ao invés de ficar só falando aí num comentário um monte de groselha, tá, galera? Então tamo junto, pra quem acompanha, vamos pra cima que eu passo conteúdo aí top pra você botar dinheiro no bolso. O segundo projeto hoje vai ser a Cardano. Esse projeto aqui é sensacional, custa menos de 53 centavos. É uma moeda, né, galerinha, que a gente sabe que já bateu quase 3 dólares. E uma das principais moedas tratando, né, galerinha, então, de mercado cripto. A gente já viu a Cardano, então, ser conhecida como a terceira geração das blockchains. Isso, né, pessoal, porque o Bitcoin é a primeira, a Ethereum é a segunda. E a Cardano, parece realmente a revolução, um projeto pensado, né, a Bitcoin foi feita, né, galera, com uma forma de revolução, por isso é a primeira geração. Já o Ethereum veio junto, então, né, galera, com a sua questão dos aplicativos descentralizados. E a Cardano, toda essa estrutura, todo esse planejamento. E a gente já viu ela, então, dobrar de tamanho, né. Porém, olha só, né, galera, como eu comento com vocês. Lá em 2017, ela teve essa alta explosiva, depois ela caiu, derreteu, virou pó, caiu quase mais de 100 vezes. A galera falou que nunca mais ia se recuperar, e quem comprou aqui explodiu aqui. Então, da mesma maneira que eu falo, ó, essa é a mesma oportunidade que a gente tá tendo aqui de 2019, de comprar Cardano barata antes de entrar e explodir e ultrapassar, né, essa antiga máxima, que nem aconteceu em 2021, né, ultrapassou muito a antiga máxima lá de 2017, 2018, que as pessoas julgavam impossível de ser ultrapassada. Então, eu tô falando pra vocês, a minha projeção é que vai ultrapassar muito essa última máxima histórica, eu acho que a gente vai ver a Cardano acima dos 10 dólares, tá. Então, a gente vai ver uma valorização de pelo menos 20 vezes. E olha aqui, então, o preço, né, do gráfico da Cardano, tá com uma alta interessante. O projeto subindo devagarinho, então é um projeto ainda que vale a pena se posicionar, beleza. Bom, hoje a gente vai falar da Matic, uma das minhas apostas, né, pessoal. Então, que vai mudar seu nome pra Pol, né, P-O-L. Então, tá passando uma revolução aí na blockchain da Matic e da Polium, aliás, a Matic é o token. E, galera, esse é um dos projetos mais interessantes, na minha opinião. Comento com vocês da oportunidade que é de comprar a Matic, né. As empresas estão vendo o mundo inteiro com uma solução aí pra aplicativos descentralizados, escalabilidade da rede da camada 2, né. Inclusive a própria Nucoin, que eu falo que eu não acho interessante, né, em si a criptomoeda. Porém, eles utilizaram a rede da Polium pra você ver como, né, galera, tá crescendo. A Nubank hoje se posiciona como um dos maiores bancos do Brasil, né, galera, ultrapassando aí até mesmo bancos gigantes físicos, né, então com toda essa inovação. Então, cara, além da própria Nubank, existem ainda outras diversas, né, empresas que usam a rede da Polium, a Disney, cara, enfim, infinitas outras marcas gigantes, né. Então, acho que o preço da Matic vai ser uma crescente absurda. É uma das minhas maiores apostas, né, tratando de altcoins, relacionada aí, então, projeto com alta confiabilidade, né. Uma equipe qualitativa, uma equipe interessante, com foco, né, galera, no longo prazo. Então, acho que é a mesma coisa que você entrar numa startup hoje, pegar o foguete e decolar na Matic, vai ser um dos projetos aí que vai mais botar dinheiro no bolso dos investidores. Mas eu sempre falo, tem que estar disposto a passar pela volatilidade do mercado cripto. Quem passa, quem aguenta passar por a turbulência, merece, então, né, galera, conquistar e botar dinheiro no bolso, beleza? Então, é um projeto aí que eu acho sensacional, que tá só no começo, e quem pegar agora vai botar muita grana no bolso. Agora, pra fechar com chave de ouro, vou passar um projeto arriscado, que eu sei que a galera gosta de projetos aí com alto risco. Então, aperta o cinto e vamos pra esse projeto, que é a Mitter, M-T-R-G. Essa moeda não tá na Binance, não tá em corretora gigante ainda, projeto pequeno, né, uma projetinha aí, small cap, com oportunidade de valorização. Custa apenas 46, aliás, tá com apenas 46 milhões de capitalização de mercado. E a gente especula, né, galerinha, que pode sim valorizar até 100 vezes. Uma capitalização de 4 bi pra esse projeto não seria muito, né, um projeto aí que tem a mesma ideia, parecida, né, com a Polygon, com a Polygon não, desculpa, com a Polkadot, né. Então, chegar a 4 bi, né, de capitalização de mercado não seria algo muito absurdo. E o mais interessante de tudo, né, galera, é que grandes fundos investem nesse projeto. Pantera Capital tá por trás de grandes projetos criptos. Então, assim, né, galera, é um projeto rápido pra Web 3.0, tem toda a operabilidade entre as redes. É um projeto muito barato que une, né, o Proof of Work com o Proof of Staking. Então, um projeto muito bacana, rápido, eficiente energeticamente, tá, galerinha? Então, cara, sensacional, né, galerinha, o projeto onde tem, então, capacidade aí pra usar diferentes tipos de aplicativos dentro da blockchain. E como eu comentei com vocês, parceiros aí, né, como a Teta, o Asus Foundation, o Mumbin, Chainlink, então ele tem parceria aí com os gigantes e investimentos da Pantera Capital, a U21 Capital e outros gigantes, Lotus Capital. Então, acho, né, galerinha, que é um projeto muito interessante. É claro, faça a própria análise do Your Own Research, é um projeto de alto risco. Então, quem tá disposto a passar, né, galera, por risco, esse é um projeto que eu consideraria interessante, tem carteira, beleza? E aqui a alta do Bitcoin, né, galera, aí tu fude do mercado, fude das Jotcoins. Eter e Solana estão explodindo e o Bitcoin pode, né, galera, também explodir, aquecendo ainda mais o mercado de Jotcoins pro longo prazo. Então, galerinha, mercado aquecido, é isso, vamos pra cima, vamos que vamos. Esses quatro projetos aí têm um potencial muito alto de valorização. E tamo junto, né, galera, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, galerinha, é só o começo, vamos pra cima e é nóis, valeu!